O fumacê veicular já está passando pelas ruas da cidade de Piuí, com o objetivo de combater o mosquito transmissor da dengue. Bem, o Luiz Henrique, ele deu uma entrevista para nós, concedeu uma entrevista, dizendo, alertando a população sobre o veículo que passa nas ruas, o que a população deve fazer em relação a esse momento que está passando com o inseticida, para que não fique na porta de casa, para que tampe ali a gaiola dos passarinhos, etc. Vamos acompanhar. Lembrando a população que a aplicação do fumacê veicular começa sempre de manhãzinha, das 6 da manhã às 9 da manhã e sempre no final da tarde. Começa 4 horas da tarde, 16 horas e vai até às 21 horas, até à noite. Por quê? Não pode ser nesse período de sol quente, então sempre tem que ser amanhecer e mais no final da tarde. Uma recomendação que a gente passa para a população, manter as portas e janelas abertas para a gotícula do inseticida entrar dentro da casa, se tiver algum mosquito ele mata e vai matar. E sempre, se tiver roupas no varal, tirar para ter um cuidado, se tiver passarinho, cobrir com a gaiola. E animais de pequeno porte, igual a gente fez muito passarinho em questão da gaiola, aquário, tampar. O que a gente orienta? É, pessoas não ficarem na frente da janela na hora que o fumacê passar para não receber aquele veneno no rosto, né? E nem ficar às vezes na porta, assim, né? Porque às vezes tem muita gente que é curiosa, quer ver como que funciona. E vem aquele fumacê de veneno e às vezes a pessoa pode ter uma alergia. E pessoas, às vezes, algum problema de respiratório alérgico, uma bronquite, ou às vezes alguma asma, evitar mais, o que ela pode fazer ficar no quarto mais no fundo, né? Fechar a porta e a hora que o carro passar, esperar alguns minutos, pega e sai, né? Se tiver comida, fazer na hora, tampa as panelas ali com pano e tudo mais, né? Roupa, tirar do varal, cobrir passarinho, aquário. E deixando bem claro, gente, que o fumacê, ele mata o mosquito adulto que está voando no ar. O fumacê não mata larva de mosquito que está na água. Então, a população tem que continuar tendo os cuidados de prevenção e controle. Manter o quintal limpo, organizado e ter lá o ralinho, principalmente agora na época do frio. Por quê? Não tem água de chuva, os mosquitos vão tudo para os ralinhos, colocar os ovos ali. Se a população não continuar eliminando o foco, vai continuar tendo mosquito mesmo com o fumacê. E, Luiz, eu gostaria de saber, por exemplo, se tem algum bairro que tem maior incidência ali de casos de dengue, naquele local o fumacê vai vir mais intenso, vai mudar, tipo, a dosagem aplicada? Como os casos de dengue estão em toda a cidade e não só em alguns bairros, né? Então, a orientação da Regional do Saldo de Passos é que a aplicação seja, a programática seja na cidade toda. Sim. E qual que é a programação de vocês? Qual é a agenda? Qual o período aí que vai ser de aplicação do fumacê? As cinco aplicações, os cinco ciclos, eles vão durar em média de 35 a 40 dias, que é o período que está o documento do Ministério da Saúde, do Estado da Regional, né? Que geralmente é 40 dias que ela vai ficar aqui. Prestar atenção aonde que a caminhonete de som vai passar anunciando, que a gente passa com a caminhonete anunciando aonde que o fumacê vai passar. Então, aquelas ruas aonde a caminhonete passar, é aonde que vai ter o fumacê depois, ou à noite ou de manhã, tá? Então, sempre estar atento aonde que a caminhonete de som está passando, porque é ali que vai passar o fumacê com a outra caminhonete e depois aplicando o inseticida. Então, atento com a caminhonete de som para ver a divulgação, porque fez aquele bairro ali, vai passar para o próximo, naquele ciclo. Depois, só no outro ciclo que terminar tudo, que vai passar ali de novo.